Salve galera, voltando aqui Voltando aqui pro mundo virtual do Blackfrag Agora vamos entrar no Animus de novo, né? Que é o mundo que eu acho mais bacana Onde eu faço o que eu quero, mato o que eu quero Opa! Venha logo, não se esforce demais Não posso prometer que vou te esperar, Eduard Não enquanto tu buscas este sonho tolo Não desista de mim, Caroline Não quando mais preciso de ti Cadê o ar da casa? Calou só a porta, só, mano Dando forma aos teus sentimentos? Apenas uma carta para casa Mas acredito que ela parou de se importar Ah, tens um coração duro que deveria amolecer Ou partes moles que deveriam endurecer E como é que tu te entusiasmas com as partes duras, Sr. Hackeran? Tu gostarias de saber meus segredos, não? Ah, sim Dê-me uma pequena dica, se puderes Ou uma grande, se fores um cavaleiro Abra tua mão Quem está atirando? Devem ser os navios chegando no porto Cristo Viu, você não está? Ceb Barro Quartaạn Não conseguiu Aliás, você coloca meus côtores Não pode ser o que você Entra a mente Obrigado A screams Se me passa O que você está queimando? Não costuma Fazendo Não pode ser Meu navio tá tranquilo. Ué? Bom, estamos perdidos. Rei George se cansou da nossa enrolação. Quem é o desagradável? Aquele é o capitão Woody Rogers. Não é alguém que quero que me veja. Desejamos palestrar com os homens que se dizem governadores desta ilha. Charles Vane, Ben Hornigold e Ed Thatch. Apareçam, por favor. Vieram por causa do perdão real. O que diabo Hornigold está fazendo? Canalha! Covarde! O que seus homens estão fazendo? Agradeço tua cordialidade, capitão Hornigold. Imaginei que nossa recepção seria atribulada. Não confundas meu decoro com deferência, governador. Estou ansioso para ouvir o que tendes a dizer. Mas a minha mente está incerta. Bem imposto. E é uma chance melhor do que jamais esperei de um pirata. Mas prometo um tratamento justo a todos que me ouvirem. Apenas aguarde mais um pouco, governador Rogers. E eles mostrarão sua verdadeira face. Cara... Comodoro Chamberlain. Tem minha palavra ao capitão Hornigold, que o trataria de forma justa. Não fará bem algum a vossa excelência. Homens como ele são uma praga na reputação de sua majestade. E um câncer especial afligindo o novo mundo. O rei os quer eliminados antes de tudo. É esta a praça da cidade? Ou mais próximo que já estivemos de uma. Incrível. É tão suja quanto um canil lotado. Capitão Hornigold, por favor, chama teus homens. What's going on here? Wreckham, Vane. O governador veio chamar. Trazei Burgess e Cochran também. Dumbledore! Losta, parça! Espalhai-vos, rapazes! E agi como se esta cidade fosse vossa! Sim, mas o rei foi particularmente ineficaz tentando realizar este desejo, não? E falhou em todas as tentativas até o momento. Cuidado como falais de sua majestade. Estás aqui por sua vontade. Eu tenho os meus métodos, Komodoro, e espero que o sigas como eu digo. E assim, eu tenho os meus métodos. Saibus, vamos! Abre caminho para os emissários do rei. Saí da frente, bastardos! Vamos! Nosso objetivo é para ser tratado com os líderes desta comunidade. Sois então encorajados a continuar vossos negócios habituais. Vamos, movei! Rápido! Comodoro Chamberlain, faça com que todos os mercadores, pedreiros e carpinteiros sejam reunidos e trazidos a mim esta tarde. Precisamos dar conta de consertos no forte. Deveríamos estar confiscando armas, governador. Enviar a estes piratas uma mensagem clara de que não se deve provocar os emissários do rei. Não tenho desejo de causar animosidades aqui, Comodoro. E mesmo bem armados, ainda somos minoria por uma grande margem. Perduasão é então a nossa melhor arma. Tagarelice, governador. Deveríamos afundar cada maldito navio que não esteja com a bandeira do rei. Não fazer isto demonstra fraqueza de nossa parte. Silêncio, Comodoro. Eu sou o maldito governador aqui, servindo aos caprichos do rei, e eu tomarei as malditas decisões. Está claro, senhor? Sim, senhor. Está claro como o cristal. Porra, essa cidade é minha, porra. Que porra é essa? Traidor. Eis os diagramas, Comodoro. Estamos em posição. O governador Rogers acredita que pode transformar estes macacos em homens. Eu não. Volta ao teu posto e aguarda ordens. O que é isso? Tchau. Ei. O cara estava dormindo. Que doideira que aconteceu aqui, mano. O que eu faço para atravessar ali agora? Essa é a mínima ideia. Tchau. 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 Não dá para abrir o portão. Tchau. 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 Certo. Não é ruim, não é ruim. Ei, onde você acha que você está indo? Não está indo! Você está morto! Podia ter falado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prometemos e declaramos que, em caso dos ditos piratas, até o dia 5 de setembro do ano de Nossa Graça, 1718, renderem-se a qualquer um dos secretários do Estado da Agra-Bretanha ou Irlanda, ou para qualquer governador ou seu representante em qualquer um de nossos domínios de além-mar, cada pirata que, ao ser rendido, como já mencionado antes, terá o gracioso perdão real referente aos atos de pirataria cometidos por eles e afiliados, antes do próximo dia 5 de janeiro. E assim declaramos e ordenamos a todos os nossos almirantes, capitães e oficiais do mar, e a todos os nossos governadores e comandantes de qualquer forte, castelo ou outros locais sob nosso domínio, e a todos os nossos oficiais, civis e militares, a capturarem tais piratas que recusam ou negam a rendição inconfortável. Tchau, tchau, tchau! O que é isso? Caralho, tem esse bagulho de sina aqui também, mano. Caralho, tem esse bagulho de sina aqui. Cada pirata que, ao ser rendido, como já mencionado antes, será o gracioso perdão real. Caralho, referente aos atos de pirataria cometidos por ele e afiliados. Antes do próximo dia 5 de janeiro, e assim declaramos e ordenamos a todos os nossos almirantes, capitães e oficiais do mar, e a todos os nossos governadores e comandantes de qualquer forte, castelo ou outros locais sob nosso domínio, e a todos os nossos oficiais, civis e militares, a capturarem tais piratas que recusam ou negam a rendição em conformidade. Alarm! Alarm! Help me, dammit! Caralho, esqueci do sino. Quem me vai dar essa porra de sino primeiro, mano? Alarm! 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 Não há nada. Vamos voltar para mim. Alarm! Rouse-se-se! Aqui! Não! E aí Eu tenho que ir para mim! 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 Você não vai perder, Esther! Você já está morto! Eu tenho que ir para mim! Olha isso que eu estava querendo fazer, droga! Vem para a tutarão! Isso é uma coisa! A Bacca aqui não faz nada! Eu tenho que ir para mim! Estes pensam que eu precisava fazer as coisas? É o melhor que ela quer dizer! Porra! Era pra ter um mapa aqui, eu acho. Hummm... Tem outro sino? Tem outro sino aqui, mano? Não. Tem outro sino aqui, mano. Não se preocupe, velho. Não se preocupe, velho. Não e se preocupe aí. Claro. Não é um sino aqui por cima? Era pra ter um cara aqui? Eu tenho um golpe! O que é isso? Apenas o maldito maldito dentro. Espera. O que se ele estiver aqui? Rápido! Eu rezo para que tomem uma decisão prudente, senhores, e aceitem o perdão real assim que vossos corações permitirem. Até tal hora, estareis todos confinados em Nassau. Desculpai-me por isto. Mas, frente a julgamento público, o perdão é a sua melhor chance. O governador fala de maneira otimista, Fernus. Ou sais isto? Aceiteis o perdão real imediatamente? Ou quebraremos teus pescoços e destruiremos esta cidade? E isso até não sobrar nada? Paz, Comodoro Chamberlain. Somos mensageiros, não carrascos. Não ainda. Oh, obrigado, senhor. Deus te ajude. Encarar isso como um golpe de sorte, rapazes. Deveríamos aceitar o perdão real e recuperar a dignidade que temos. Ah, Carlos. Prefiro ser enforcado a me render aquele tolo. Pensa bem, Vain. Tivemos aqui a rara oportunidade de criar algo do nada e transformá-lo em um governo feito e mantido por homens visionários. Mas em dois anos destruímos tudo. Não vou mais repetir este erro. Ele fala a verdade. Vós, frouxos, não a suportareis. Eu diria. Se as cabeças de vento irem vê-los na fora. Todos estareis mortos. Malditos. Preciso de uma bebida. Eu não sabia que tinha pendurado a borda. Vou avaliar essa memória aqui. Eu gostei dessa fase aqui. Achei maneiro. Leia fechando por aqui. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Deixa aquele like. Deixa aquele comentário também para eu saber a opinião de vocês sobre o detonato. Valeu, galera. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.